Boa tarde aí galera, então eu vou fazer um projetinho diferente, eu tenho muita caixa aqui na loja com MDF novinho, essa caixa aqui a madeira tá zero, MDF de 18, a madeira filé, e eu tô com dor de jogar fora essas caixas, entendeu? E também eu tô reciclando também, porque tipo a madeira tá perfeito de estado, eu vou fazer uma modificação aí, no final do vídeo vocês vão ver que vai ficar filé. Eu vou mostrar pra vocês aí, MDF 18, a madeira é bruta, tá vendo? A MDF tá novinha, não tem bolor, não tem nada, tá com quebra de canto e tudo, vocês vão ver, eu vou fazer uma modificação aí, eu vou transformar essa caixa numa bob esponja. Eu vou começar o andamento aí, eu vou começar as martelagens aí pra desmontar tudo. Aí pessoal, eu cortei um pouco a frente da caixa, pra dar uma acertada nela, agora eu vou acertar essa madeira do meio aqui ó, aí eu tirei uns dois centímetros pra dali atrás de mais ou menos que eu quero. Eu tô mostrando pra vocês só um sistema de reforma, entendeu? Não que, de repente vocês tem uma caixa velha aí e quiserem fazer o que eu tô fazendo, só que dá trabalho. Dá mais trabalho do que fazer uma caixa nova, na verdade, eu não gosto de fazer, mas como eu tô com muita caixa parada aqui, antiga, eu preciso fazer alguma coisa. Ó o MDF, ó, novinho ó, de 18 ó, entendeu? Eu não posso jogar essa caixa fora. Então pessoal, eu tirei as quebras de cano aqui de dentro, ó, de cima, ó, vou lixar ela toda, aqui eu vou permanecer, porque aqui é onde vai o alto-falante, eu vou calcular a litragem daqui a pouquinho, vou pegar o computador, porque se precisar tirar mais um pedacinho pra dar a litragem que eu quero, eu vou fazer pro alto-falante de 600 RMS. É, visivelmente aparece que dá, entendeu? Mas eu vou pegar o computador lá pra calcular. Mas aí eu vou fazer o design aqui atrás, ó. Já comecei a cortar aqui, ó, vocês vão ver depois de pronto. Aí pessoal, a caixinha já tá se desenhando. Aqui vai dois médios de 6 polegadas, vai uma corneta, cabe um jarrão se quiser, vai um Twitter e o aparelhinho. E aqui vai um de 15 com duto régua. Vai ficar bacana. Já fiz o design aqui atrás da caixa, ó, pra colocar o painel de modo. Deu uma lixada. Aí eu só vou acertar aqui embaixo a litragem. Mas tá ficando bacana. Eu ia fazer um médio de 8, mas esteticamente não ia ficar legal. Aí eu optei por fazer dois de 6, vai ficar show. Aí pessoal, a caixinha já tá se desenhando, ó. Tô montando aqui as quebras de canto do médio. A outra tá aqui, ó, tá na minha mão. Pode eu colar e pinar aqui. A quebrinha de canto. Saída de ar. Dos médios. Já cortei a madeirinha aqui que vai a corneta, ó, o Twitter e o aparelho. Vai aqui, aqui, ó. Geralmente eu monto o outro flante primeiro, né. Mas aí eu deixei ele por último. Que ainda eu preciso pegar o notebook pra calcular. Mas aí tá se desenhando, a caixinha tá ficando bacana. Bom dia aí pessoal. Então, tô retomando os projetinhos dos vídeos. Eu tava pintando outras caixas, eu nem mostrei a pintura. Porque eu já mostrei várias pinturas que eu tô fazendo, né. Aí eu não vou ficar repetindo muito os vídeos. Só quando o vídeo for um pouco interessante, aí eu consigo repetir, né. Ah, eu vou dar só um recado aí pessoal e tal. Antes de postar o vídeo aí. Eu queria dar um recado. Eu queria pedir desculpa pro pessoal que eu não tô conseguindo responder. Mas igual eu falei pra você que fala, eu sou limitado. Eu não consigo entregar o projeto no cronograma e ficar o dia inteiro no WhatsApp. Porque, tipo, eu recebo mais de 30. Não tô reclamando. Eu respondo. Só que eu respondo quando eu posso, entendeu. Hoje eu tenho um cliente. Um cliente não, né. Uma pessoa que me xingou. Que eu devo atender só rico. Que ou eu não gosto de trabalhar. Meu, eu tô aqui desde as seis e meia da manhã. Às vezes eu trabalho aí que eu posto vídeo aí. Ou eu mostro no relógio. Dez horas da noite eu tô na loja. E se isso não é gostar de trabalhar, então eu não sei o que é. Mas eu queria pedir só desculpa pro pessoal mesmo que realmente tem interesse, entendeu. Esse tipo de pessoa eu nem ligo. Porque pra mim não faz diferença alguma. A pessoa que não sabe esperar pra responder é porque deve ter algum problema. Mas então vamos lá. Segue o vídeo aí. Que os projetinhos que eu tô fazendo aí é um projetinho diferente, entendeu. É estilo reforma de caixa. Ou seja, quem quer ter uma caixa lá, quer reformar pra economizar madeira. De repente você não tem muita madeira em casa. Aí dá pra fazer isso, entendeu. Eu tava fazendo isso porque tava acabando minha madeira. E eu tava segurando pros projetos dos clientes, entendeu. Aí então eu tô fazendo essa reforma. Aí a caixa tá ficando bonita. Segue o vídeo aí pessoal. Aí galera. Eu fiz o duto com a cintronia de 63 Hz. Quebra de canto. Eu vou ensinar vocês a fazer uma massa. Eu faço bem pouco. Mas de vez em quando às vezes precisa, entendeu. O que que acontece. Tá tudo colado. Mas a parede aqui ó. Ficou fina, você tá vendo. Ficou mais ou menos meio centímetro. É meio centímetro. O que que eu vou fazer. Não tem problema. Porque a borda do alto-florante pega aqui ó. Aí vai parafusar aqui. Aqui ficou bom ó. O que que eu vou fazer. Eu vou fazer uma massa. E vou passar aqui por dentro. Vou dar uma reforçada aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Galera. O que que é a massa. A massa. É uma massa de pó de serra. O que que eu uso. Um pó de serra que sobrou. E um pouco de cola. Um pouco não né. Tem que usar até dar liga. Acaba usando bastante. Mas quando você faz esse reforço aí na caixa. Fica bem bacana. De repente você não quer comprar massa plástica. Não quer comprar massa PU. Então você faz desse jeito aqui ó. Na verdade eu falo que é massa de pó de serra né. Eu vou meter no cola até dar uma liga. Para mim poder estar passando na caixa. Ainda não está boa não. Está quase boa. Como eu não preciso de muito. Agora acho que ficou bom. Eu preciso só de um pouco. É só pra mostrar pra vocês aí. Tem várias técnicas entendeu. Aí eu vou mostrar pra vocês ó. Fica uma massa meio cremosa. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Mas. O que que eu vou fazer agora. Eu vou pegar essa massa aqui ó. E vou reforçar por dentro. Não a caixa inteira que não tem necessidade. Porque a caixa é toda parafusada e colada. Aqui também é colada. Só que as paredes estão muito finas. Então o que que acontece. Pra dar estrutura pra ela. Eu vou passar a massa aqui na parte de dentro ó. Aí a caixa vai ficar bem muito firme. Entendeu. Na melhor que você nem passar na caixa inteira. Na frente inteira. Mas se vocês quisessem selar a caixa com essa massa de pó de serra. Vocês podem selar ela. Se de repente vocês não. Não tirar uma serra boa e cortar direitinho. Faça com o dedo né. Aí pessoal. Já cortei a madeira da frente. Eu não prendi ainda não. Porque eu vou cortar lá fora. É... Pra quem não conhece esse MDF aqui. Tem gente que fala que é MDF naval. Esse verde aqui. Ele é a prova da água né. É... Mas na verdade o nome original mesmo. Que vem na nota. Chama MDF Ultra. Que ele é a prova da água né. Na verdade eu não sei se é a prova da água. Mas que ele resiste a umidade. Ele resiste. E ele é bem mais rígido. Ele é bem mais firme. Do que qualquer outro MDF. Pelo menos aqui. Que vem aqui na loja. Entendeu. É... Eu comprei uma placa dele. Pra fazer um projeto aqui. Aí eu tirei esse pedacinho aqui do cantinho. Pra poder tá fazendo ali ó. Porque ali talvez eu vou usar um jarrão. Então o MDF tem que ser bem grosso. Tem que ser bem firme. Entendeu. Eu vou cortar ele aqui. Eu vou mostrar o próximo passo. A caixa tá praticamente pronta. Aí pessoal. A caixa já tá meio que finalizada. Parece o Fred Kruger. Madeira verde, vermelha, laranja. Mas na hora que finalizar ela. Fazer uma pintura uniforme. Vai ficar bacana. Mas quem vê essa caixa e vê agora. Nem parece. Parece que é uma lobby. No começo do vídeo. Eu ia deixar uma moldura aqui. Entendeu. Mas o que que acontece. É... Como essa moldura não foi... Eu... É... Não foi projetada no começo. O que que acontece. Ia atrapalhar na hora de colocar o médio. Os módulos. Aí eu peguei e resolvi arrancar. Passei na tupi aqui ó. Arredondei a borda ó. Vou passar a massa aqui onde tinha parafuso. Mas ficou bem bacana mesmo a caixinha. O acabamento ficou bem... Bem bacana. Lixei tudo. Aí eu vou passar uma massa para dar um acabamento melhor agora ó. Está tudo retinho. Tudo bem bacana. Passei massa. Olha ó. O pó de serra que eu passei ó. Acabei sobrando aqui ó. Acabei usando lá no canto lá ó. Ficou filé. Então galera é isso aí. Eu vou ver se eu consigo... Agora deve ser umas 5 e meia da tarde. Eu vou ver se eu consigo pintar essa caixa aqui ó. É hoje ainda. Eu vou só tirar um pouco do pó. Porque olha a poeira que está aqui ó. Vou tirar um pouco do pó. Essa caixa aqui está pronta para pintar já ó. Está prontinha. Está lisinha. Lixadinha. Única coisa. Que eu deixei com uma textura bem suave na lateral. Por quê? Se não ia dar muito trabalho. Aí ia encarecer muito a caixa. Entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar a pintura lisa na frente e em cima. Que é a parte mais visível. Atrás. Tal. Vai ser textura exadinha. Mas vai ser uma textura bem suave. Eu vou dar várias mãos de tinta. Vai ficar bom essa pintura. E eu estou terminando de montar essa caixa aqui também ó. Já para estar postando aí. Está difícil de virar aqui mas... Aí ó. Estou montando ela. Um Twitter da Champion. Um 200 RMS da Pulse. Aí os outros equipamentos estão guardados. É que eu estou esperando dar um tempo. Para mim finalizar ela para vocês. Vou colocar os moldes aqui atrás ó. Bacaninha. Aqui ficou branco. Eu deixei branco aqui dentro. Os moldes vão ficar bem embutidos para dentro. Então por enquanto é isso aí. Vou ver se eu consigo jogar uma tinta. Vou mostrar aí. Então pessoal. Vamos lá. Segunda mão de tinta. 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 Então, pessoal, a segunda montura de tinta Eu vou deixar secar até amanhã Aí eu vou quebrar Vou ver se deu uma escorridinha ali Vou dar uma quebradinha na lixa Aí eu vou dar talvez a terceira e a quarta mão Depois eu vou começar a dar mais delícia Mas aí, vocês veem, a caixa ficou bacana A caixinha aqui é uma cela toda A pintura aqui ficou bem bacana Aqui, igual eu falei pra vocês Eu fiz a texturazinha E aqui eu fiz a pintura lisa, né? A parte de cima, ó Aqui contra a luz dá pra ver melhor A frente tem umas falinhas Mas é porque eu vou dar Eu vou dar, igual eu falei Eu vou dar a segunda mão Segunda não, terceira mão Mas cobriu bem Depois eu vou pintar os dutos de preto Aqui tá faltando um pouquinho de tinta, ó Mas eu não vou encharcar não Pra não escorrer, entendeu? Mas a caixa ficou bem bacana mesmo Olha o brilho dela aí, ó Então é isso aí, galera Quem gostou do vídeo Eu tô tentando colocar um pouquinho do dia a dia Um pouquinho do que eu faço aí Pra vocês estarem podendo pegar alguma coisa no ar aí Pra vocês poderem estar fazendo Eu tô postando um pouco do dia a dia Um pouco do meu trabalho Se vocês gostarem do vídeo aí Deixa seu like aí Se inscreva aí Eu tento ajudar o máximo que eu posso Igual você viu Uma caixa dupla de 15 Eu fiz ela virar uma bob Com dois médios de 6 Dá pra colocar um jarrão 405 Um tweeter ST400 Dá pra usar E um aparelho comum, entendeu? É, pra um autoflante 600 RMS Eu tô devendo ainda pra vocês É... O programa que eu uso pra calcular Litrais de caixa Mas eu vou dar uma dica aí pra vocês É só pra eu pesquisar no Google Programa de cálculo de litrais de caixa Que vai aparecer um monte Vai aparecer da JBL Da banda De várias marcas, entendeu? E no YouTube aí Deve ter alguém que ensina aí Usar eles Mas eles não são difíceis de usar não Então eu queria só mostrar Um pouquinho do meu trabalho aí É... Eu tô com outros projetos aqui montando Mas é que já é serviço repetido É caixa encomendada Então não tá dando tempo De mostrar tudo É... Mas é isso aí Essa daqui vai tá É... Disponível pra venda Essa daqui também vai tá Disponível pra venda Essa outra aqui Eu tô montando ela Mas não deu tempo de montar hoje Eu vou montar só amanhã Também vai tá disponível pra venda Então é isso aí, galera Beleza? Fica com Deus aí Não esquece de se inscrever E deixar seu like Valeu Que ajuda muito o canal